Começa o programa de hoje falando de uma tragédia, de um grave acidente que deixou uma pessoa morta e quatro pessoas da mesma família ferida. Feridas, perdão. Isso foi, elas iam de Campina Grande, quando a gente na João Pessoa. Foi na BR-230, entre Santa Rita e Cruz do Espírito Santo. O motorista, infelizmente, perdeu o controle do veículo e acabou capotando. O nosso repórter águia foi até o local e com riqueza de detalhes, ele conta pra você que tá em casa agora, inclusive trazendo um alerta, logo cedo, nas primeiras horas do dia, pra quem vai pegar a estrada daqui a pouco, pra quem tá saindo agora. Por favor, minha gente, cuidado, atenção. As rodovias estão a cada dia mais perigosas. Na tela, acompanha comigo. Vai, águia! O acidente aconteceu na noite dessa quinta-feira aqui na BR-230, no quilômetro 57. A família estava vindo de Campina Grande, quando de repente a motorista perdeu o controle, acabou colidindo aqui, ó, nesse meio fio e caiu aqui nesse barranco que vocês agora estão vendo. Agora vejam a gravidade do acidente. O nosso repórter cinematográfico, o Berg Sousa, está mostrando o percurso que o veículo acabou fazendo, dando várias capotadas e ficando naquele ponto. Um equipe do SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia e da Rodoviária Federal, vieram aqui ao local rapidamente e começaram a fazer as retiradas das vítimas que ficaram presas às ferragens do automóvel. Mãe e uma filha de 14 anos em estado grave foram socorridas às pressas para o Hospital de Trauma, juntamente com as outras pessoas. Mas o que partiu o coração das pessoas que presenciaram esse fato foi a morte desse cachorro que vocês agora estão vendo, que pertencia à família. E as pessoas que são da mesma família estavam vindo de Campina Grande passar o feriado aqui em João Pessoa. Mas infelizmente aconteceu aí essa capotagem onde o veículo ficou totalmente destruído. A senhora vinha de Campina Grande, concedida a João Pessoa, por algum motivo ela perdeu o controle direcional do veículo, derrapando por aproximadamente 28 metros, colidiu com o meu fio. A partir daí ela saiu do leito carroçal, ou seja, entrou no canteiro central, percorreu mais 40 metros, 46 metros e nesse intervalo ela capotou diversas vezes. Eram cinco pessoas da mesma família, por sinal tinha uma com 14 anos e uma criança com 7. Positivo, todos os ocupantes, com exceção da criança de 7 anos, estavam com lesões graves. Já que estavam no local quatro viaturas do SAMU com uma avançada, um médico e bombeiros que já estavam socorrendo as pessoas. A mulher que vinha dirigindo o carro foi entobada aqui no local? Não, ela não. Quem foi, foi a adolescente que era passageira. De 14 anos. Positivo. A senhora, ela estava com lesões graves, contudo ela não apresentava vestido de ingestão de bebida alcoólica. Foram mobilizadas várias equipes, tanto do SAMU como do Corpo de Bombeiros. E tem outras vítimas graves. Essa vítima é uma senhora que tem por volta de 60 anos, a gente está identificando. E teve um trauma abdominal grave, um trauma crânio encefálico. Foi submetida à ventilação mecânica, evoluiu com a parada cardíaca. Esse tempo todinho estávamos tentando reanimá-la, mas sem êxito. Agora a polícia rodoviária federal faz todos os trâmites, toda a perícia, para saber da verdade o que teria acontecido. Saída de pista, alta velocidade, não se sabe. Mas tudo leva a crer que a polícia, após a perícia, vai trazer a causa desse capotamento. Minha gente, lamentável, né? As pessoas trabalham tanto e aí quando vai se aproximando um feriado, principalmente um feriadão assim, as pessoas se programam, né? Mesmo quando tem um feriadão assim, eu me programo de ir ao sertão da Paraíba, de visitar a minha família. E assim, é impressionante a quantidade de movimento nas estradas, nas rodovias, né? A gente precisa, todas as vezes que sair de casa, fazer uma revisão básica no carro, de ver como estão os itens de segurança, como os pneus, as pastilhas de freio, o óleo do motor. Fazer sempre as revisões, primeira coisa. E se apegar muito a Deus, porque muitas vezes nós estamos 100% ok, o nosso carro está ok, nós estamos dirigindo de forma correta, só que vem alguém do outro lado e acaba batendo no nosso veículo, né? E as vezes não dá para fazer ali uma direção defensiva de se livrar. Infelizmente acontece muito disso. Nesse caso aqui, como bem disse o Flairton, que é policial rodoviário federal, não tem como atestar nesse momento, dizer o que aconteceu. Algo que se sabe é que o veículo vinha na rodovia, por alguma razão perdeu o controle e foi arremessado 60 metros da rodovia. Veiga, 60 metros da pista até o canteiro central, 5 pessoas da mesma família. O que deveria ser um feriadão de alegria, de diversão, de família, de praia, de lazer, infelizmente, se resume a isso daqui. Eu peço inclusive orações para as outras vítimas que foram levadas para o hospital de trauma. Nós não temos ainda imagens dessas pessoas, podemos colocar ainda hoje a imagem dessas 5 pessoas da família. Algo que se sabe é que 2 adolescentes nessa situação, mais 3 adultos, um infelizmente acabou morrendo no local, uma mulher morreu no local. E as outras 4 pessoas foram levadas para o hospital de trauma. Daqui a pouco, em instantes, eu estou com um águia ao vivo que traz com riqueza de detalhes maiores informações. Eu já oriento a você que vai sair de casa agora, que vai viajar, vai para o litoral sul, litoral norte, vai para Recife, vai para Natal, vai a algum local assim próximo. Tenha cuidado, né? Cuidado nas rodovias, cuidado nas estradas, porque infelizmente o que era para ser felicidade pode se terminar, pode acabar terminando isso daqui. Nós voltamos a falar desse caso em instantes, você vai ver no programa de hoje ainda. Polícia deflagra a operação ponto final.